Sra. Presidente, Sra. Deputados, nós queremos começar por saudar os peticionários, as mais de 10 mil pessoas que assinaram esta petição, que alertam relativamente ao caso de submarinos para duas questões fundamentais. Uma primeira questão do foro da Justiça, relativamente ao arquivamento por parte da Procuradoria Geral da República, que naturalmente é matéria de Justiça e não compete à Assembleia da República o seu pronunciamento, mas alertam também e pedem a reabertura da Comissão de Inquérito. Ora, relativamente a esta matéria, temos que dizer que a Comissão de Inquérito tem também um escrutínio, ou fundamentalmente um escrutínio político. PSD e CDSPP, que acabaram de intervir, disseram, desculparam-se com questões meramente formais, alegando que não há matérias novas. E nós queremos aqui, para a memória de quem nos ouve e para as bancadas do PSD e CDSPP, recordar as sucessivas comissões de inquérito ao caso de camarade, já são 10 comissões de inquérito em que não há propriamente matéria nova e PSD e CDSPP continuam e insistem em sucessivas comissões de inquérito. Ora, isto prova que há, efetivamente, comissões de inquérito que se podem repetir porque não foram apurados todos os fatos. A verdade é que PSD e CDSPP fogem da Comissão de Inquérito, ao caso de submarinos, como o diabo foge da cruz e percebe-se porque a Comissão Parlamentar de Inquérito que foi realizada, na verdade, foi, por culpa do PSD e do CDSPP, um embuste e uma fraude. PSD e CDS, com o claro objetivo de limar responsabilidades políticas de sucessivos governos, impediram a descoberta da verdade e apresentaram um relatório pré-fabricado que não tem qualquer credibilidade ou seriedade, não tem qualquer credibilidade ou seriedade e envergonha a essas mesmas bancadas. PSD e CDSPP concluíram os trabalhos desta Comissão de Inquérito sem que tenham chegado à Comissão Parlamentar de Inquérito todos os documentos solicitados, sem que todos os depoimentos tenham sido sequer transcritos para os trabalhos parlamentares. Para o PCP, esta Comissão Parlamentar de Inquérito é um embuste que não chegou ao seu fim e não cumpriu o seu objetivo. Na verdade, para o PCP ficou claro que PSD e CDS quiseram sim despechar o assunto quanto antes e, por isso, realizaram as audições a correr, não esperaram pelos documentos solicitados, impediram a realização de novas diligências, no fundo, fugiram à verdade. Ficaram por apurar uma série de factos e o PSD e o CDSPP não se pronunciaram sobre esta matéria. O apuramento das responsabilidades concretas pela miserável execução das contrapartidas, são centenas de milhões de euros de prejuízos para o Estado que ficaram por apurar os responsáveis. PSD e o CDS não permitiram a audição do Dr. Paulo Núncio, atual Secretário de Estado dos Assuntos Ficais, que foi, enquanto advogado da Steyer, que fabricou o expanduro, diretamente implicado na elaboração e assinatura de falsas contrapartidas, que poderão ter prejudicado o Estado em largos milhões de euros, não foi ouvido porque PSD e CDSPP impediram essa mesma audição. O PCP recriou, PSD e CDSPP impediram a audição do Dr. Paulo Núncio, diretamente implicado em falsas contrapartidas que lesaram o Estado português. Ficou por esclarecer, porque assim que fizeram PSD e CDS, a questão do nubuloso leilão bancário em que o consórcio do BES, embora perdendo na fase inicial, acabou por o ganhar numa fase posterior. Não foi apurada a legalidade ou sequer questionada a transparência do concurso de submarinos, sabendo a maioria, PSD e CDSPP, que o concorrente alemão alterou o modelo a meio do processo. O fim, termino, Sra. Presidente, o fim abrupto da Comissão de Inquérito por parte do PSD e CDSPP impediu a audição de Jürgen Aldovo, o ex-cónselo honorário de Portugal em Munique, que foi condenado por corrupção na Alemanha e PSD e CDSPP impediram a sua audição. Muitas perguntas ficaram por fazer, Sra. Presidente, Srs. Deputados, PSD e CDSPP usaram a força da maioria que já não têm no povo português para aqui no Parlamento abafar este assunto.